Ontem à noite eu agora vou passar, vou voltar para cá, você vai me acompanhar, vou voltar para cá para a gente mostrar uma história que aconteceu comigo ontem à noite. Tudo bem, vamos aqui. Voltar para a banca e vou utilizar esse aqui agora, esse espaço para mostrar que ontem à noite eu fui conhecer uma telespectadora muito especial, a dona Ana e sua família no sítio Pocinhos de Cabaceiras. Vamos, olha só aqui a foto na tela, a bodega lá do sítio de dona Ana, não é muito pertinho não, mas eu fui lá porque eu sabia que ela queria muito me conhecer. Aqui com a família de dona Ana, dona Ana está aqui com seu esposo, seu José, o filho, o Anildo, a Nora, socorro, o restante da família aí. Foi um momento muito especial. E aí a parte que não está na fotografia foi a galinha de capoeira que eu comi lá. Eita, negócio bom. Lá no sítio, na casa da dona Ana. Dona Ana, um beijo para a senhora. Prazer muito grande, viu? E eu vou voltar porque a comida estava muito gostosa, viu? Esse é um papo bom, uma comida gostosa.